O deserto te atingiu, o deserto te alcançou Avalou a tua fé, mexeu com o coração Mas não se entregue assim, oh meu irmão Sonhos que sonhou, projetos que você fez Hoje estão estacionados na avenida do Sofrer E não encontra mais saída pra você Olhe agora e veja O céu se move a teu favor Deus se levanta do trono e ordena para um anjo Vitória eu lhe trazer Aguenta esse deserto com que ele vai passando na prova O homem faz o que ele suportar Você vazou na mão do moleiro E pra ser perfeito tem que ser provado Aguenta esse deserto com Jesus Venceu com a coroa de vitória Te espera em fim No fim da caminhada você vai ser Valeu a pena Lutar e vencer Lutar e vencer Sonhos que sonhou, projetos que você fez Hoje estão estacionados na avenida do Sofrer E não encontra mais saída pra você Olhe agora e veja O céu se move a teu favor Deus se levanta do trono e ordena para um anjo Vitória eu lhe trazer Aguenta esse deserto com que ele vai passando na prova O homem faz o que ele suportar Você vazou na mão do moleiro E pra ser perfeito tem que ser provado Aguenta esse deserto com que ele vai passando na prova E pra ser perfeito tem que ser provado Aguenta esse deserto com Jesus Venceu com a coroa de vitória Te espera em fim No fim da caminhada você vai ser Valeu a pena Valeu Lutar e vencer Valeu a pena Valeu Lutar e vencer Obrigada a saudade Caralho